Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Passa o Controle. E galera, hoje é quinta-feira, sabemos que teve uma atualização grande no jogo e vamos estar mostrando pra vocês o glitch de duplicação massiva de veículos solo que está funcionando. É galera, tem muita gente que tem dificuldade nesse glitch, porém, infelizmente, é o único no momento que dá pra fazer solo. Por isso, eu vou trazer ele aqui mais uma vez pra vocês e não vou ficar perdendo muito tempo com detalhes. Vou apenas pedir pra vocês assistirem o vídeo até o final e vocês deem uma olhada aí nos pré-requisitos no comentário fixado e na descrição do vídeo, ok? Bom galera, já estou aqui no meu banco e antes de mais nada, vou pedir pra vocês darem aquele like no vídeo, se inscreva também no canal e me ajude aí a ter um alcance maior no YouTube, beleza? Bom, primeiramente você vai entrar na traseira do seu POM. Dentro do POM vai ter que ter um carro, de preferência o LG RH8, que você vai precisar perdê-lo pra que o glitch funcione, pra que o carro seja duplicado. Você vai entrar dentro do carro, vai esperar o motor ligar e vai apertar o botão Options. Apertando o botão Options, você vai em GTA Online, vai em Kit de Esquema Criminal, vai deixar o cursor em cima de comprar e vai apertar. Confirma, no caso o X, o acelerador e o menu de interação nessa ordem. Não é tudo junto não, é um depois do outro, só que muito rápido. Você tem que ser muito rápido pra dar certo, beleza? Então, recapitulando, você vai esperar o motor do carro ligar, vai apertar o botão Options, vai em Kit Inicial de Esquema Criminal, no GTA Online, vai deixar o cursor em cima de comprar e vai apertar. X, acelerador e menu de interação. X, acelerador e menu de interação. Nessa ordem, muito rápido. Beleza? Vamos lá, vou fazer agora. E galera, se você tiver muita dificuldade pra fazer, tentem mudar de sessão e tentem de novo, mas não desistam que isso é questão de prática, beleza? Vamos lá, vou botar o cursor em cima de comprar. Vou apertar. X, acelerador e menu de interação. X, acelerador e menu de interação. Nessa ordem. Não é tudo ao mesmo tempo não, galera. É nessa ordem, só que é muito rápido. Mais rápido que você conseguir. Beleza? Tem alguma dúvida? Então agora eu vou fazer e vamos dar continuidade aqui no nosso glitch que está funcionando. Ok? Um, dois, três e... Vamos lá. X, acelerador e menu de interação. X, acelerador e menu de interação. Pronto, galera. Aqui já funcionou. Apareceu o menu de interação. Eu... Dentro do centro de operações móvel. E o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou tomar 10 piece washer, que é 10 cerveja do jogo. Vou aqui no menu de interação, que já está aberto. Vou aqui em inventário, lanches e tem as piece washer aqui. As piece washer você consegue comprar em qualquer loja de conveniência. Ou se você tiver um escritório ou complexo, você pode pegar lá com o secretário que tiver. Pode pegar gratuito. Você pode também fazer com o cigarro. O cigarro é um pouco mais demorado, mas dá certo da mesma forma. Beleza? O importante é você conseguir se matar. Mas vamos fazer com a piece washer mesmo, que é mais fácil. E... É bem mais rápido. Aliás. Vamos lá. Vou apertar o botão de X para começar a tomar. E vou apertar novamente. Segurar o botão na segunda vez para ele tomar ela toda. Aqui eu dei um corte do vídeo. Já tomei oito piece washer e morri. Ou seja, o personagem desmaiou e vai parar no hospital mais próximo que tem aqui. Essa etapa, galera, é o seguinte. Eu vou me registrar como chefe e vou usar um veículo de chefe para poder ir até a localização. Onde eu vou dar continuidade do glitch. Eu vou me registrar como chefe e vou pegar um veículo. No meu caso, vou pegar um buzzard, que é mais rápido. Mas vocês podem estar pegando aí qualquer veículo. Desde que não seja nenhum veículo pessoal seu. Pode ser algum veículo do cenário. Mas não pode ser veículo pessoal seu. Ok? Bom, galera. Aqui eu já cheguei na localização. Vou mostrar para vocês. Vocês vão entrar nesse túnel aqui. Vou mostrar para vocês primeiramente. Qual é o local que vocês vão ter que colocar o centro de operações móvel de vocês. Entre aquelas quatro pilastras ali. Vocês vão passar por aqui. Vão manobrar ele. E vão deixar ele com a cabine. Vai atravessar essas quatro pilastras aí com a cabine. E a cabine vai estar do outro lado ali. A carroceria vai estar dentro desses quatro pilares. E a cabine na ponta lá do lado de fora. Vou chamar aqui meu centro de operações móvel. Vou buscá-lo. E já vou voltar com vocês. Bom, aqui eu já estacionei ele direitinho. Vou mostrar aqui a posição que vocês vão colocar. A cabine já atravessou. Está com a primeira roda embaixo. E a segunda roda em cima. Ali, a roda traseira. Vocês vão deixar nessa posição aqui mais ou menos. Beleza? Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão chamar o veículo que vocês querem duplicar. No meu caso, eu vou chamar o AISI. Que é um veículo que tem a tunagem da BN. E o preço de venda dele é de 1 milhão e 800 aproximadamente. Mas vocês podem estar fazendo com qualquer veículo aí que vocês quiserem. Beleza? Desde que eles entrem no centro de operações móveis. É claro, né? Você não vai fazer isso com o APC que é impossível. Nem com o APC, nem com nenhum helicóptero, nenhum avião, nenhuma aeronave. Vocês podem fazer aí com o veículo, carro ou até mesmo com a moto. Se vocês preferirem. Aqui o meu AISI já chegou. Vou pegar ele aqui e vou mostrar para vocês como que vocês vão posicioná-lo para dar continuidade ao próximo procedimento. Vocês vão trazer ele até aqui. Vai colocar ali perto do centro de operações móvel. Aqui como eu estou mostrando para vocês. Vão deixar ele aqui em cima dessa calçada. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar só as rodas traseiras em cima da calçada. Deixar ele virado para a traseira. E só as rodas traseiras em cima da calçada. Beleza? Aqui está estacionado direitinho. Essa posição aqui já está boa. Vou deixar a porta aberta dele para ficar mais fácil na hora de voltar. E o que vocês vão fazer agora é o seguinte. Vocês vão entrar dentro da cabine do CON e vão colocar seta para a direita para soltar a carroceria. Mas nessa etapa, quando vocês colocarem seta para a direita, vocês tem que sair correndo, vocês tem que descer da cabine e vir correndo entrar no veículo de vocês. Tem que ser um procedimento pouco rápido. Beleza? Vocês vão colocar seta para a direita e vão correr em direção ao veículo. Vão descer da cabine e correr em direção ao veículo. Entrando dentro do veículo, vocês já ficam apertando seta para a direita e 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 para já armazenar o seu veículo dentro do CON. Porque a carroceria do CON vai começar a tremeluzar. Ela vai querer sair ali daquela localização. Você tem que fazer isso rápido antes que ela desapareça. Que ela vai dar um bugzinho e vai desaparecer. Vai ser colocada em outro local. Aqui eu já fiz, começou a tremer. Vou correndo para onde está o meu veículo. Vou entrar dentro dele e vou colocar seta para a direita e 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 para não correr o risco de falhar. Armazém lotado, confirmo e pronto. Agora eu vou aparecer fora do CON, dentro do meu ISSE. Isso significa que o Glitch deu certo. Demorando um pouquinho para carregar aqui. Pronto, já apareceu. A próxima etapa, galera, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão até o escritório que vocês tiverem. Pode ser qualquer escritório. Não faz diferença. A única diferença que vai fazer é a localização. Vai ficar mais perto ou mais longe. Mas isso vai depender do recurso de cada um de vocês. Tem um escritório mais caro ou mais barato. Isso daí não faz diferença em relação ao quesito de realizar o Glitch. É só mesmo a distância que vai mudar. Beleza? Então, estou chegando aqui no meu escritório e vou entrar na garagem dele. Claro, você precisa ter a garagem do escritório. E precisa ter a oficina na garagem. Vai estar aí na descrição do vídeo todos os requisitos. Vocês vão entrar na garagem. Evidentemente, vou ter que ter a vaga na garagem. Vou ir na... Vou na 1 mesmo. Na garagem executiva 1. Vai aparecer a cutscene normal. Vai aparecer a cutscene subindo aí com o veículo pelo elevador. Ó, apareceu. E o que vocês vão fazer agora? Vocês vão entrar de volta no veículo. Vão colocar a seta para a direita para entrar na oficina. Vocês podem notar que eu já tenho alguns carros duplicados aqui. Ó. Entrei no veículo. Dei seta para a direita. E vou entrar na oficina. Esse procedimento é para você salvar o seu veículo. Ó. Entrei na oficina. E vou fazer uma pequena mudança. Pode ser qualquer mudança. Eu recomendo vocês a mudarem a placa. Porque é a mudança mais baratinha. Vocês não vão ter nenhum gasto grande aí com ela. E vai ficar de boa. Ó. Mudei a placa aqui. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou sair da garagem com o veículo. Vou ir direto para o térreo. Pronto galera. Aqui o veículo já está salvo nessa garagem aqui. Vocês estão com esse aqui do lado de fora. Mas ele já está salvo na garagem. E o que vocês tinham anteriormente. Quando vocês chamaram para começar o glitch. Vocês continuam com ele. Aqui vou. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão comprar outro Elege. Aqui ó. O Elege é um veículo barato. Por isso que eu recomendo ele. Barato não. Um veículo gratuito. Por isso que eu recomendo ele. E vão mandar entregar dentro do com. Vai deixar. Ele já entregue dentro do com. E vai dar continuidade ao glitch. Vai fazer todo o processo de novo. Aliás. Todo o processo não. Vocês vão fazer o processo. De ir lá nas quatro pilastras. E ir até dentro do com. Porque o primeiro processo. Lá no bunker. Você não precisa fazer mais. Vocês vão voltar aqui ó. Onde o com está. E vão continuar fazendo. Até vocês acharem que não precisa mais. Já tem veículo suficiente. Beleza galera? Bom. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida. Vocês me perguntem. Peço que vocês comentem. Aí. Para ter uma boa interação. Entre. Os inscritos. E os não inscritos. Vocês compartilhem o vídeo. Aí com seus colegas. Deem um like. E. Que vocês me deem também sugestões. Para próximos vídeos. Ok? Espero que tenha ajudado a todos. Um grande abraço. Um ótimo. Uma ótima semana. E fui. E aí